Olá, sou o professor José Luiz, vou ensinar hoje como você instalar fontes no seu computador para você poder usar nos seus trabalhos do Word, do Excel, do PowerPoint, Publisher, Photoshop ou algum outro programa de edição de vídeo que você usa. Então, eu sei que o pessoal que já trabalha com Corel ou Photoshop provavelmente já sabe baixar a fonte da internet para instalar no computador. Já o pessoal que faz trabalhos mais básicos no Word, Excel e PowerPoint, de repente não tenho esse conhecimento. Bom, então vamos lá. Deixa eu iniciar aqui um documento novo no Word para a gente fazer um teste. Vamos supor que eu vou fazer aqui um trabalho de fontes. Brotou criatividade, fontes. Deixa eu centralizar ele aqui, colocar um tamanho razoável. Colocar um 80. Beleza. Bom, nós temos as fontes padrões aqui, né? Vocês vão ver que eu já tenho aqui algumas fontes diferentes, né? O pessoal usa muito essa aqui, né? Para trabalho de escola. Ou parecidas com essa. Então, eu já tenho bastante fonte diferente aqui que eu já, né? Andei baixando aí para usar em alguns trabalhos que eu faço. Tá? Então, pode ver que eu tenho bastante estilo diferente aí, ó. Por exemplo, uma fonte ideal só com uma cor, dá um efeito legal. Ó. Bom, mas como eu faço para baixar essas fontes? A gente vai lá no Google, aí. Aí nós vamos colocar aqui, é... Fontes... Pode ser fontes para o Word mesmo. Temos vários sites, tá? Vou pegar aqui o primeiro da lista. Nós já temos aqui algumas fontes, né? Que eu acredito que são as mais novas, né? Né? Adicionadas recentemente, ó. É... Você pode pegar uma daqui, né? Ou você pode vir aqui e escolher, né? Um tema. Por exemplo, quero pegar aqui, Aliens. Deixa eu ver, tem mais desenho de Aliens do que realmente fonte. Né? Isso é mais desenho mesmo. Então, deixa essa, né? Vamos ver o que nós temos aqui em... Destruição. Gostei dessa aqui, ó. De efeito meio... Quebrado, rachado, né? Vou vir aqui, vou baixar. Vou lá em... Downloads. Vou criar uma nova pasta. É... De repente, para você, já vai baixar direto, né? Porque o seu computador, ele não pergunta onde salvar. Mas ele vai vir aqui para a pasta Downloads, de qualquer forma. Geralmente, ele vai ali. Então, vou colocar lá. Fontes. Aí, eu vou abrir. Vou salvar lá dentro. Vou lá na pasta Fontes. Agora, onde eu criei, me clico aqui. Mostrar na pasta. Ela vai estar aqui zipada, né? Você deve instalar aí o programa como está aqui, né? Que é o WinRAR. Se você não... Se você não vê esse ícone coloridinho aqui, ó. Se ele estiver apagado, é porque você não tem o WinRAR. Aí, você vai lá no Google e digita, né? WinRAR. É só baixar e instalar. Ele é bem simplesinho. Aí, não tem segredo. Instalar do WinRAR, né? Aí, eu venho aqui com o botão direito e vou aqui para extrair para veículos. Que é o nome aqui do arquivo. Ele vai criar essa pastinha. A fonte é essa, ó. Eu vou vir aqui e vou clicar com o botão direito nela. Eu vou vir em instalar. Vejo o nome dela aqui, ó. V-H-I. Vem aqui. Seleciono. Aí, eu vou lá, ó. V-H-I. Ó, não apareceu, ó. Deixa eu ver se o nome está certo mesmo. Isso aqui eu... O que eu fiz de errado? Deixa eu instalar novamente. Já está instalado. Bom, geralmente, quando eu coloco da primeira vez, ele funciona. Ah, aqui, ó. É que eu coloquei V-H-I, né? Agora que eu não toquei. É V-E-H-I. Ó lá. Diminuir um pouco o tamanho, né? Para ficar bonitinho. Olha que bacana. Mas você escolhe a cor que você achar que vai ficar legal. Pô, não gostei dessa. Quero outra. Vou, estou lá no site. Não, não quero nenhum efeito dessas quebradas. Quero um outro efeito. Vou escolher aqui... Fogo e gelo. Fogo e gelo. Gostei dessa. Vou baixar. Eu vou ensinar aqui, caso você ou não apareça aquela pastinha, é porque você tem que vir aqui nos três pontinhos, configurações. Aí você vai lá embaixo e vai localizar o download. Vou aqui no avançado. Aqui, ó. Downloads. Aí aqui, ó. Perguntar onde salvar. Você vem e ativa. Aí toda vez que você for salvar alguma coisa, ele pergunta onde você quer salvar. Então, eu posso salvar aqui em vídeos, músicas, imagens, né? Mas não. Eu quero salvar aqui em downloads mesmo, na pasta fontes. Salvei. Volto aqui, né? Tá aqui, ó. Play. Botão direito. Extrair. Play. Botão direito nela. Instalar. Acabou. Volto aqui. Seleciono. Eu sei que o nome dela é Play. Opa. Play. Tá lá. Ó, belezinha. Já funcionou. Vou deixar aqui, ó. As primeiras aqui. Primeiras letras vermelhas. Vou colocar o resto do texto em amarelo. Aqui não funcionou, né? No D. Opa. Contra o Z. Tá aí. A gente já viu aí como faz pra baixar e instalar uma fonte. Eu vou mostrar aqui no Photoshop. Às vezes você quer fazer aí uma arte no Photoshop, né? É. Aí você pode usar aí a mesma estratégia, né? Vai lá no site, baixa. É. Uma coisa que eu recomendo, nunca baixe muita fonte. Tem gente que entra lá e começa a baixar um monte, né? Não faça isso. Por quê? Quanto mais fontes você tem no computador, mais vai demorar aí pra ele carregar. Então, se o seu computador já não for muito bom, se ficar enchendo de fonte, né? Não vai ser legal. Tá? Então, evite aí ficar baixando muitas. Depois eu vou ensinar aí como é que faz pra tirar as fontes também. Tá? Deixa eu só colocar uma cruzinha aqui. Pode ser essa neutra aqui mesmo. É. Vou clicar aqui na ferramenta de texto. Aí eu vou colocar lá em arte. Mesmo caso, ó. Seleciono. Vem aqui. Como que chama lá? Play. Aí, ó. Vai aparecer aqui. E olha só. Já tá aqui. Bonitinho aqui no meu Photoshop. Então, lá você pode se divertir, né? Tem vários tipos de fontes, né? Dá pra inventar um monte de coisa legal. Só usando essas fontes prontas aqui, né? Então, aí já incrementa bastante. Durante aí o seu trabalho, né? Você quer fazer uma logomarca também. De repente, também pode ser útil, né? Alguma fonte dessas. E lembrando, né? Que... Bateu o sono já. Espero que vocês não estejam com sono aí também. Lembrando que você pode baixar aqui vários outros estilos. Bom, agora eu vou mostrar como faz pra desinstalar a fonte. Ah, tá. Vou confirmar aqui. Pra desinstalar a fonte, a gente vai vir aqui no menu iniciar, na pesquisa, e vai digitar fontes. Aí vai aparecer aqui, ó. Configurações de fonte. Aqui vai ter todas as fontes, né? É... Deixa eu só olhar o nome dessa que eu salvei. Essa Play With File aqui. Aí eu vou vir aqui e vou colocar. Play. Olha ela aqui, ó. Vou clicar aqui com o botão direito nela. Ah, tá. Aqui nessa versão do Windows 10, não é com o botão direito. Tem que clicar nela. Ah, tem que digitar de novo. Alguns computadores, se você vai clicar com o botão direito, tem a opção de desinstalar. Outros, você vai ter que clicar e vir em desinstalar. Lembrando que se eu desinstalar, né? Ela já não vai estar disponível mais. Olha lá. Sumiu aqui, ó. Já não está mais. O nome dela está aqui, mas ela já não funciona mais. A hora que eu fechar e abrir o Word, o nome nem vai aparecer mais também. É... Ah, e para tirar a outra, é o mesmo caso, né? Como que é o nome da outra? Eita, está aqui. Essa... V... Então, mesmo caso. Vou lá embaixo. Fontes. Configurações de fonte. Procuro ela aqui. Olha, eu estou colocando errado de novo, né? Olha ela aqui, ó. Clico nela. Desinstalar. E... Belezinha. Eu posso deixar ela aqui e toda vez que eu for usar, eu instalo e depois eu desinstalo de novo? Pode, né? Você pode criar uma pasta e salvar tudo dentro. A hora que você precisar, você vem nela, né? E... Instala. Algumas fontes... Acho que não é o caso de nenhuma dessas aqui. Algumas que você baixa, ela vem com uma imagem mostrando de como ela é. Essas aqui não vieram com a imagem, né? Então, você vai ter que instalar para ver como é que é, né? Belezinha. Então, você vê que é muito fácil, né? Bem simples de instalar e desinstalar uma fonte. Ok? Então, não esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, dar uma olhadinha nos nossos... Opa, hoje eu estou calibrado. Agora é... 7 e 7 da noite, eu estou bem calibrado. Então, é isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí também. E... Bora lá. Falou.